Deputado Adriano, a tua percepção sobre os eleitos aí a federal e também a nossa eleição para o Senado, vai lá. Olha, eu particularmente eu fui, eu votei para o Paulo Eduardo Martins, fiz campanha para ele, eu penso que a população escolheu, escolheu o Moro, agora eu desejo todo sucesso para ele, que ele possa representar aí muito bem o nosso estado do Paraná. Eu tenho uma crítica a fazer com relação aos nossos senadores, eu participei de muitos eventos junto ao governador, junto à população, com assuntos pertinentes aqui, principalmente pela região de Maringá, por exemplo. Durante os quatro anos, é uma vergonha que eu vou falar para vocês, eu nunca estive perto de um senador, nunca vi o Álvaro Dias na minha frente, não porque ele tem que estar na minha frente, mas ele nunca participou de um evento, nunca participou de um ato aqui no estado do Paraná, esse outro que o Ratinho, o nosso governador, apoiou na eleição retrasada, que acabou elegendo também, o Oriovisto, nunca vi esse cara, não sei o que ele está fazendo, nem sei se ele existe, se ele está morando aqui no estado do Paraná, então é uma vergonha para nós do Paraná, e eu espero que o juiz Sérgio Moro realmente, ele represente os paranaenses, estando presente aqui na nossa região de Maringá. Nós temos muitas demandas que dependem do Senado Federal, apoio, por exemplo, às nossas APAIs, tantas APAIs que a gente foi visitar, que precisa de apoio, precisa de estrutura, e essa estrutura pode ser viabilizada via o Senado Federal. Infelizmente, eu não vi os nossos senadores dando o apoio que o estado precisa. Com relação aos nossos federais, eu fico bastante feliz que o Sargento Faúr, o Ricardo Baus, o Nishimori, o próprio Enio tenha se reeleito, porque só quem participa de uma eleição sabe o quanto é duro, e eu penso que a reeleição desses quatro deputados federais, Maringá ganha, Maringá consegue ter a possibilidade de ter a destinação de muitos recursos, e representatividade. Eu, particularmente, penso que o Ricardo Baus deveria ter feito muito mais voto por tudo que ele representa aqui para Maringá, representa para o estado do Paraná, mas como nós que estamos na política costumamos dizer, o importante é ter sido reeleito, é estar dentre os eleitos aí para representar Maringá e representar o nosso estado. Ducarmo, sua vez. Nós temos que parabenizar os deputados, o Faúr, o Nishimori, o Ricardo Baus e o Enio. Maringá é muito importante ter essa representatividade lá no Congresso Nacional, e com certeza, em relação ao nosso senador, tenho certeza, uma das coisas que eu ouvia era a questão da ausência dos senadores aqui do Paraná. O Moro vai para um trabalho mais técnico, só que, claro, você tem que ter o traquejo político, senão você não consegue andar dentro da própria política, e você precisa das pessoas ali, o seu voto sozinho você fica perdido nesse meio. Então, mas com certeza, juntamente com o Felipe Franciscini, na nossa bancada, pela experiência que tem o Felipe ali, acho que nós vamos se somar e ajudar o nosso estado. Vamos lá, 7 horas e 45 minutos. Repita! 7 horas e 45 minutos, eu tenho dois assuntos ainda, e aí eu vou girar a bancada aqui, como a gente fez nesse assunto anterior.